Estamos fortalecendo a Secretaria de Segurança, a Secretaria das Mulheres, os equipamentos de enfrentamento à violência contra a mulher. Estamos aqui hoje entregando a viatura Lilás e implantando a Patrulha Maria da Penha na cidade de Picos. Mais uma expansão do trabalho da Patrulha Maria da Penha, com o objetivo de fiscalizar as medidas protetivas e atender as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Estamos essa manhã de sexta-feira aqui na cidade de Picos, em solenidade, acompanhando o nosso secretário de Segurança, o Dr. Chico Lucas, aqui para entregar vários serviços e melhorias. Quatro motocicletas e uma viatura por ocasião da implantação do serviço da Patrulha Maria da Penha. É o governo do estado do Piauí que tem como prioridade a pauta da segurança pública. Essa Patrulha Maria da Penha é o serviço do comando geral que está sendo descentralizado para o ganho interior do estado. Já implantamos em Parnaíba, em Piripiri e agora na cidade de Picos. Plantamos também em Floriano e seguiremos nesse avanço, levando o serviço de encontro à população. Estamos aqui na companhia do Comandante Unido, grande comandante da região do Semiário e aqui o comandante da sede do Batalhão de Picos, companheiro do nosso Major Elias. Então, o governo do estado do Piauí, a tabela da Secretaria de Segurança e do comando da Polícia Militar, levando o seu serviço de qualidade ao povo do estado do Piauí. Tchau, tchau.